O Papa Francisco aprecia o valor da Síria-Russa e a Constituição indonesia-ninha, defende a harmonia e a tolerância, não continua a critica do conflito de Síria e do mundo. E a quarta-feira, o Presidente da República Indonésia, Joko Widodo, sim o Papa Francisco e o Palácio Presidencial estão na Merdeka. Antes de falar o encontro, o Ralauluk, a cerimônia e a recessão estão na Merdeka, no contínuo encontro entre líder máxima Igreja Católica Romana, no Sefe Estado Indonésia. E o Palácio Presidencial está na Merdeka, o Papa Francisco, o Ralauluk, o encontro da autoridade, a sociedade civil no corpo diplomático Síria. E o discurso pontífice sublinha o valor Síria, não é bem definido, e a Constituição indonesia-ninha não é bem atudo o valor da harmonia e da tolerância. O seu voto nacional é Bineka Tungalika, unido pela diversidade. Indonésia no lema Bineka Tungalika, deve significa, ema oi oi, maibé idadeit, realmente hatu do aspecto idanei, no halo ema hotu, hamutuk sai povo idanei. Lema idane hatu dukatak, diversidade ienação arquipélago, idanei mag imiñariku soin, no imiñe furak. Diversidade idanei mag contribui, hodihari mozaiku, deve bot, e deve ser valor importante idade, ou se criação deve, a hija troca, deve ser autêntico, no hija valor bot. Quale, ogni tessera é insostituível elemento para comporre uma grande obra original e preciosa. E questo é o vosso tesoro, e a vostra riqueza più grande. L'harmonia, no rispetto de diversidade, se rarunge quando ogni visión particular tiene conto de la necessità comune e quando ogni grupo étnico e confesione religiosa agiscono in espírito di fraternità, perseguendo il nobile fine di servir il bene di tutti. Papa Francisco reafirma a Igreja Catolica in emissão, neve ha caracometin diálogo entre religiões sira. Per favorire una pacífica e construtiva harmonia... Igreja Catolica ha caracometin diálogo entre religião, halakon preconceito sira, non ha metin, non ha burras cultura fiar malu, non respeita malu. Buat sirne importante, hodihalo emahotu hamutuk, hasoro desafio sira. Inclui hamutuk luta contra extremismo, no intolerance sira, neve lihusi conversão religiosa, hakarak impoink sira, nia hakarak sira. Igreja Catolica servizu pode servir valor universal, non ha caracometin relação com a nação oi oin, pode harí sociedade neve equilíbrio, eficiente no justo. ...le sfide comuni, tra quelli quella del contrastare l'estremismo e anche la intolerância, i quali distorcendo la religione tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. La Chiesa Catolica si pone a servizio del bene comune e desidera rafforzare la collaborazione con istituzioni pubbliche e altri soggetti della società civile, ma mai facendo proselitismo, mai. Rispetta la fede di ogni persona. E con questo incoraggia la formazione di un tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Pontificio Mosque critica conflitos se il mondo nebbia accontesse, ma valore rispetto al malo, la rullacom e la società. La Chiesa Catolica si rafforzare la rafforzare la rafforzare l'afforzare l'afforzare l'afforzare. A tutti i costi i propri interessi, la propria posizione o la propria parciale nella razione histórica, anche quando la chiesa comporta sofferenza senza fine per l'intera colettività, esforza in vera e propria guerra sanguinata. Papa Francisco se relaia a Indonésia tolora un nemful a setembro o derrala un incontro con la entità di Siracelo molo continuo a viazi a Mbappapua, Nova Guinea. Equipa Cobertura Zia Mene.